Vamos agora ao norte do estado falar com a Daniela Calçavara sobre uma história absurda. Na última sexta-feira, um bebê recém-nascido foi encontrado em um dos banheiros do Terminal Urbano de Londrina. Vamos saber agora então com a Dani, como é que evoluiu essa investigação. Bom dia, Dani. Os pais dessa criança já foram identificados? Não. Bom dia, Gislene. Bom dia a todos. Olha, a mãe da criança já teria sido identificada, sim, através das imagens de câmeras de segurança do circuito interno ali do terminal. Tem câmeras espalhadas pelo terminal inteiro, só, claro, não dentro dos banheiros, mas tem ali na saída também. Então isso teria já possibilitado essa identificação, mas essas imagens ainda não foram divulgadas, né? Só devem ser divulgadas aí com autorização da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e também da empresa, né? Que administra esse serviço de transporte coletivo aqui em Londrina. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso, sim, para ver o que aconteceu, o que levou essa mulher a abandonar a bebezinha recém-nascida. O parto, ao que tudo indica, foi realmente feito por ela sozinha ali dentro do banheiro de um dos banheiros femininos ali do Terminal Urbano Central aqui de Londrina. A bebezinha foi encontrada por uma funcionária que fazia limpeza. Ela entrou no terminal, viu ali, né, sangue pelo local, achou esquisito e aí ouviu o barulho. Era o choro da bebezinha que estava dentro de uma sacola jogada numa das lixeiras ali com muito papel por cima, né? De repente, até uma tentativa de disfarçar. Quando mexeram ali, a bebezinha chorou e aí ela de imediato chamou a segurança, né, do terminal. E aí todo mundo correu para fazer, para prestar esses primeiros atendimentos, enquanto uma ambulância do SEAT já era chamada ali para fazer esse atendimento, né, profissional e depois encaminhar a nenenzinha aí, a recém-nascida, para a maternidade municipal. Ela chegou na maternidade, foi avaliada pela equipe médica, que disse o seguinte, olha, ela, pela maturidade, né, do bebê, já tinha ali indícios de que já se tratavam de 38 semanas de gestação, mas a criança tem um peso muito abaixo do que é o esperado para essa idade gestacional. Aí tem cerca, estava pesando cerca de 1,8 kg por isso, ainda fica por um tempo em observação, até ganhar peso, né, na maternidade e tudo mais. Agora, Gislene, o nome escolhido para essa menininha aí é um nome com significado muito forte. STER é o nome que foi dado pela equipe da maternidade municipal. STER significa mulher forte e guerreira, ou seja, já teve um início de vida aí, enfrentando uma situação muito difícil, sobreviveu, passa bem, agora é só ganhar peso e vai continuar sendo monitorada aí no hospital. Ainda falta a definição se, né, depois dessa, durante essa investigação, se a guarda fica com a mãe, se ela realmente não vai querer ou vai perder essa guarda, isso tudo ainda vai ser definido aí nos próximos dias. Agora, a gente torce, né, Gislene, para que a STER se recupere bem aí, tenha a vida longa e feliz.